Olá, boa tarde para você. Boa tarde para você que está em casa também, como prometemos ontem. Aqui estamos nós outra vez com a terceira parte dessa série chamada Saúde e a vontade de Deus para o seu povo. Antes, porém, nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude para que possamos compreender sua vontade, entender o que ele pensa e que o Espírito de Deus fale através de nós, que encontremos as passagens na Bíblia, que possamos compreender com toda clareza qual é a vontade do Senhor para a sua vida e para a minha vida. Vamos ajoelhar agora? Vamos lá. Santo Deus e amado Pai, louvamos o teu nome porque temos certeza absoluta que o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Pai e conforme tudo que o Senhor disse, a verdade a respeito das coisas que o Senhor claramente esboçou estão acontecendo. E o Senhor nos preveniu, o Senhor nos falou antes que acontecessem. Eu rogo a ti em nome de Jesus que nos abençoe, que ajude-nos, Pai Santo, a mim e a este povo, a todas as pessoas em quem esse vídeo chegar, para que teu Espírito ao trabalhar conosco possa nos converter e nos ensinando, dando saída, Pai, de amor, para que possamos mudar de vida e possamos estar esperando Jesus voltar de cabeça erguida. Em tuas mãos eu entrego os alunos da Escola de Profetas, os missionários do campo, as pessoas que estão ouvindo agora, todas as pessoas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para que tua vontade, tua graça se estenda sobre nós e que possamos, além de compreendê-la, também cumpri-la, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 1. O livro de Isaías, capítulo 1, tem algo muito interessante que eu gostaria que você pensasse. Enquanto você está procurando esse texto, eu queria lhe lembrar das coisas que estudamos nesses dois primeiros capítulos desta série. Nós estudamos que o Senhor Deus tem um plano melhor para a nossa vida, que ele se envolve em temperança. Estudamos que Deus tinha um plano original para o ser humano, um plano de alimentação, um plano de comida diferente. Deus havia feito um cardápio, uma dieta para o ser humano. E nessa dieta não entrava nenhum animalzinho. E eu comentei com você que, infelizmente, nessa crise que o mundo está passando, e eu gostaria de comentar com você, não é a primeira vez que você está vendo isso? Eu sei que já houveram crises em vários lugares, pestes em diferentes lugares, mas é a primeira vez que o mundo inteiro está sacudido, desde que o mundo é mundo. É a primeira vez que encontramos uma situação semelhante. Nunca aconteceu nada igual. Isso não tem preocupado você, você não tem feito perguntas. E outros detalhes que me são levados a pensar também, eu paro para pensar, que é a primeira vez que os seres humanos todos estão parados, a maior parte de nós, dentro de uma casa, com tempo livre. Algumas pessoas têm comentado assim, eu vejo por aí pelo WhatsApp, nunca recebemos tantas mensagens. Eu, por exemplo, recebo centenas de mensagens por dia, mas desde que esse confinamento, ou esse momento de quarentena, seja o nome que for que você possa dar, desde que isso começou, eu recebo milhares de recados e comentários por dia, que meu telefone hoje deu um grito. E eu tive que apagar uma série de situações pela quantidade de gente comentando. Porque uma boa parte de pessoas pensam que esse tempo, que estão sem trabalhar, que não podem sair, que não podem ir a qualquer lugar, que temos que ficar em quarentena, é um tempo para então assistir uma série, na Netflix, parar um tempo para a cabeça, vamos tentar descansar, estar com a família, conversar. Eu vou dizer uma coisa a você, eu penso que seria um momento para nós tirarmos tempo para procurar saber por que esse tipo de coisa está acontecendo. É um tempo que Deus está nos dando, não só para estar com a família, não só para pensar, mas para buscar a vontade dele, perguntar, Senhor, por que estão acontecendo essas coisas? Qual é a minha parte nessa situação? Porque você tem uma parte nisso. Pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. Essa situação tem a ver com você. Você está vivendo este momento. Você não é só parte disso. Você é parte disso, fundamental. Por isso o Senhor Deus permitiu que você nascesse. Então eu gostaria que você pensasse sobre as coisas que estudamos. Nos dois primeiros, se você não estudou os dois primeiros capítulos, procure aí dentro da nossa página, observe isso. Aí dentro você vai encontrar outros sermões, mas principalmente estes. Saúde. É muito importante que você observe isso. Por que nesse momento é tão importante falar sobre isso? E eu quero nesse momento dizer para você que eu tenho orado pelas famílias enlutadas. Uma boa parte de pessoas no mundo já morreu. Uma boa parte de pessoas estão infectadas. Outras ainda serão infectadas por esse vírus. E eu preciso dizer a você, eu preciso lhe dizer que isso é só o princípio das dores. Nosso mundo caminha por uma situação terrível, mas Deus tem saída para situações que ainda vão acontecer. E nosso trabalho é prevenir você, é ajudar você, é que você encontre um jeito de passar por isso de maneira vitoriosa. Porque existe um jeito de passar por isso. Por favor, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1, verso 19. Eu vou ler com você o que está escrito aqui. É muito importante que você entenda. Olha o que Deus disse. Se quiserdes e me ouvirdes. O que diz aí? Qual é o resultado? Qual é a continuação? Comereis o melhor desta terra. Então quer dizer que o Senhor Deus fez uma promessa que se quisermos ouvir, se quisermos estar com Ele, então comeríamos o melhor desta terra. É isso que o Senhor Deus disse? Sim, é isso que o Senhor Deus falou. E você precisa parar para pensar a respeito disso. Qual é a vontade de Deus? Como é que Deus trabalha nestas situações? Qual é a vontade do Senhor? Eu gostaria de comentar contigo que Deus tem um plano para a felicidade humana. Atrás de um não de Deus, sempre existe uma bênção. Ele fez um plano original. Um plano original de alimentação e de vida. Do que deveríamos colocar aqui, o que deveríamos permitir que entrasse pela boca, que ouvíssemos, os nossos sentidos devem ser cuidados. Deus fez um plano do que entraria em nós. Ele comentou que nós não somos de nós mesmos e que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Para o Espírito Santo habitar em nós, tem que estar limpo esse templo, tem que estar purificado. O Senhor Deus comentou que somos povo dEle. E como povo dEle, não podemos permitir que entre, não só pela boca, mas pela mente, pelos olhos, pelo ouvido, pelo tato, que entre em nós essas sensações ruins ou qualquer coisa que dê espaço para o inimigo. Mas eu queria chamar sua atenção para uma coisa interessante. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Nós hoje estamos vivendo uma realidade muito triste, uma realidade dura. Mas será que para este tipo de situação, em que estamos passando situações como essa que você vai ver nesse videozinho agora, que você vai observar nessa... Porque eu sei que você tem recebido isso pela internet, pelo WhatsApp. Observe, dê uma olhada nessa situação. Uma olhada nessa situação. Agora, ao observar isso, o que você entendeu? Você percebe que não foi plano de Deus que isso acontecesse, mas antes que aconteçam essas coisas, Deus, então, nos dá um alerta. Ele nunca permite que algo aconteça sem que Ele antes avise. Deus é tão bom, Deus é Pai. E Ele não somente avisa, como também Ele dá saída. Ele diz como não passarmos por situações assim. Por favor, vai abrindo em Mateus 24 e observe o que foi que Jesus disse que aconteceria no mundo exatamente antes dEle voltar. Como assim? Antes dEle voltar? Sim. Jesus está voltando. Todas essas coisas são sinais da volta de Jesus. E eu queria dizer isso para você com toda certeza. Jesus está voltando. Ele vai voltar a esta terra. E ao voltar a esta terra, Ele virá para levar o seu povo. Só que Ele permite que algumas coisas aconteçam para uma finalidade. Para que desperte o mundo. Você já percebeu que pouca coisa nos desperta? Nós somos seres humanos de um coração muito ruim. E nós precisamos ser chacoalhados e sacudidos. Porque o Senhor Deus nunca esperava que passássemos por dores deste nível. Não foi plano de Deus. Mas Ele tem que permitir algumas coisas porque Ele tem tentado de outra forma e nós não temos ouvido. Por favor, observe o que Ele disse em Mateus 24 quando os discípulos perguntaram quando seria o final da história deste mundo e quando estaria próximo a vinda dEle. Por favor, observe aqui. 24, verso 3. Estando Ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dEle os discípulos em particular e lhe perguntaram, Diz-nos, Mestre, quando acontecerão estas coisas? Que sinais haverá de tua vinda e do fim dos tempos? Olha o que Jesus respondeu no verso 4. Acautelai-vos que ninguém vos engane, pois virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Senhores, hoje existe tanta gente dizendo que é Cristo, só na atualidade tem 1.500 pessoas dizendo que é Jesus. Só para você ter ideia. Profecia cumprida. Avante. Verso 6. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Como assim? Está acontecendo? Sim. O que mais? Mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer. Mas ainda não é o fim. Bom, por que as pessoas estariam em guerras? Porque o coração humano estaria tão ruim. De onde vêm as guerras entre nós? De onde vêm essas situações? Você tem que procurar. Eu tenho um sermão chamado guerra. Isso é muito importante. Você precisa entender quem é o autor da guerra. Quem é que faz isso? De onde vem Jesus? Diz que ele é o autor da paz. Jesus é o príncipe da paz. Não é ele que faz a guerra. Você precisa entender de onde é que vem isso. Avante. Aí no verso 7 diz. Levantar-se a nação contra a nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Espera aí, espera aí. Essa parte é mais parecida com o hoje. Sim ou não? Com o agora. Só que continua ainda. O verso 8. Todas essas coisas, porém, são o quê? O que ele diz na sua Bíblia? O princípio das dores. Como assim? Uma mulher, quando está para ganhar um bebê, ela começa com uma dor difícil, mas aí, dali uns 15 minutos, ai, 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 ele pensa, passa a dor e só dali uns 15 minutos aparece de novo. Mas quando vai chegando a hora de ter o bebê, as dores vão ficando de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos, dali a 1 em 1 minuto, ai, ela sabe que vai ter o bebê. Ele disse que isso aqui é só o princípio das dores. Eu preciso dizer a você que vai piorar. Não estou tentando colocar medo em você. Só estou lendo o que a palavra diz. Mas é preciso que você esteja alerta. Você tem filhos, você tem família. E principalmente uma coisa, você tem que tomar diante de Deus uma posição. Todos os seres humanos tomarão uma posição. Só existe dois poderes na Terra. 40 mil religiões, mas só dois poderes. Qual? O bem e o mal. Só existe dois grupos de pessoas. Os que estão seguindo a Deus e os que inadvertidamente podem estar seguindo o inimigo. Você sabia? Porque não sabem que estão vivendo aquilo que Deus pediu que não vivesse. Isso é terrível. E por isso o Senhor Deus permite que nós tenhamos... Olha só que bênção de Deus que agora nós temos até tempo. Até tempo. Use esse tempo para buscar a vontade do Senhor. Eu estou me propondo a todos os dias colocar um vídeo novo para tentar ajudar, estudar com você, fazer estudos bíblicos, que nesses dias você tenha tempo de estudar. Tempo para buscar ao Senhor. Tire tempo para buscar a Deus. Só que Deus continua ainda. Veja aqui o verso 9. Então vos hão de entregar para ser desatormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus estava falando isso aos discípulos. E ele fala isso aos discípulos de hoje. Continua. Neste tempo muitos se escandalizarão e trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. É uma fotografia de onde o mundo está indo. As pessoas não têm mais amor uma com as outras. Respeito, consideração, quase zero. Avante, o verso 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a quantos? A muitos. Você tem que ter a certeza da palavra profética, do que está escrito na palavra avante, um pouquinho mais. Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Como assim? Preciso comentar uma coisa com você. Isso é muito sério. Quando você ouve na televisão, e isso é muito sério, sobre uma situação terrível, um crime hediondo, você fica, nossa, como alguém teve coragem de fazer isso. Mas aí no outro dia é notificado novamente, é noticiado outra vez outra coisa pior. Quando a gente pensa que viu tudo, o mundo nos supera. O mundo se supera. Entendeu? É terrível. Aí a gente pensa assim, mas por que o negócio dessa natureza? Meus queridos, o coração humano está ficando cauterizado. Parece que você entende que o que aconteceu ontem, hoje vai acontecer pior ainda e parece que essa é a linha normal da vida. Não é. Isso são sinais da volta de Jesus. O ser humano perdeu o amor, a consideração, o respeito para com as outras pessoas. Isso é terrível. Isso é muito ruim. Aí a palavra de Deus diz no verso 12 de Mateus 24, E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Não será o meu e o seu, pela graça de Deus. Nós vamos implorar a Deus, Senhor, nos ajude a ajudar o mundo. Nos ajude a ajudar nossos vizinhos, a nossa família. Avante. E então o Senhor Deus diz no verso 13, Mais do que perseverar até o fim, será o quê? Salvo. Por favor, observe o que está em Marcos 13. Corre para outro livro. Vai avante. Marcos capítulo 13. É o próximo livro da Bíblia. Marcos capítulo 13. Eu preciso ler isso com você. Marcos 13. Olha que coisa interessante. O Senhor disse aqui uma coisa interessante. O verso 9 em diante. Deveis estar de sobreaviso. Sereis entregues aos tribunais. Sereis açoitados nas sinagogas. Serei levados à presença de governadores e reis por minha causa, Para lhe servir de testemunho. Mas primeiro o Evangelho deve ser pregado a todas as nações. O Senhor Deus está dando tempo e chance. Há muito tempo o planeta Terra perdeu, perdeu e está perdendo cada dia a chance de mudar de vida. Lucas 21. Abra sua Bíblia em Lucas 21 rapidinho. Eu preciso te mostrar umas coisas interessantes para que você compreenda qual era a vontade do Senhor. Sabe? Quando Deus comentou sobre esse momento, o próprio Jesus comentando sobre esse momento final antes de sua vinda, Ele comentou mais um detalhe. Por favor observe o Lucas 21 do verso 25 em diante. Olhe bem. Como assim? O Senhor Deus disse que as pessoas iam ficar perplexas, angustiadas pelo que estavam vendo no som das águas do mar. E isso não está acontecendo? Isso está acontecendo cada vez mais, só que tem mais um detalhe. O verso 26. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Olha para cá. Espera aí. Eu preciso perguntar uma coisa a você. Quando eu falo que Jesus vai voltar, te dá alegria ou te dá preocupação? O que você sente? Como é que é que fica seu coração? Você fica angustiado? Você fica pensando, não, eu não quero que volte. Eu quero lhe dizer que essa é a solução dessa terra. E ainda que pessoas não creiam, isso vai acontecer. Não tem saída. Jesus está voltando mesmo. E o Senhor disse que tínhamos que ter uma atitude, não de desespero, de angústia. Olha o que ele disse no verso 28. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Amém, queridos? Glória ao nome do Senhor. Você precisa entender isso. O Senhor Deus tem um plano melhor. Por que ele pediu para nós nos regozijarmos, levantar a cabeça, estar com a cabeça levantada porque a nossa redenção se aproxima? Por que? Por que isso é importante? Vou dizer uma coisa para você. Nós temos que aprender a confiar em Deus. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. O Senhor Deus sabe melhor do que nós. Ele tem um jeito de fazer as coisas acontecerem. Ele tem um jeito de nos resgatar, de nos ajudar nas situações. Mas eu quero comentar uma coisa com você rapidamente, que durante esses próximos 30 dias eu vou tentar explicar. Presta atenção. Eu sou adventista do sétimo dia. Essa é a minha religião. Por que eu sou dessa religião? Por vários motivos que você vai entender nesses próximos 30 dias. Pelos estudos que nós temos feito da Bíblia Sagrada. Mas por que não de outra religião? Você vai entender isso também. Mas eu preciso comentar uma coisa com você. Uma moça do nosso grupo, do grupo adventista do sétimo dia, também serva de vocês, porque eu sou serva sua. Quem se torna do reino de Deus, se torna servo das outras pessoas. Nós vivemos para atender e cuidar das pessoas. Essa é a orientação de Deus para nós. O Senhor Deus tem dado orientações para nós, para que possamos cuidar do mundo, cuidar das pessoas, cuidar de nossa casa, educar nossos filhos. Mas uma mocinha entre nós, ela recebeu orientações de Deus, assim como Isaías recebia, como João recebia orientações, Jeremias. Estes homens da Bíblia receberam orientações, ela também recebeu. E deixou algumas orientações tremendas, inclusive predições de situações como estas de agora. E eu gostaria de ler com você esta, por exemplo. Observe, por favor, esta orientação aqui, que eu acabei de dizer para você, nós temos que ter confiança em Deus, que Deus vai nos ajudar. É uma situação de epidemia, uma situação de pandemia, uma situação crítica. Será que Deus não tem uma saída para isso? Presta atenção que você tem que estudar os dois últimos materiais que estudamos. Mas eu coloquei aqui um texto para os meus alunos lerem, mas eu quero ler para você. Observe este texto. Agora mesmo, Satanás está em atividade. Nos acidentes e calamidades, no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis taraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte, sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Destrói a seara que está a madurar e seguem-se a fome, a angústia. E agora observe essa frase. Comunica o ar, infecção mortal e milhares perecem pela pestilência. Essas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. Essa foi uma das visões que essa moça teve. Chama-se Ellen White. Essa moça, entre nós, que teve essas visões. Avante, olhe bem. Olhe só. A destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais. A terra planteia esse murcha. Eu li esse texto ontem para você. Está em Isaías. Enfraquecem os mais altos dos povos da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Isso é o que mais me dói. A palavra de Deus diz que a terra está contaminada por minha causa, por sua causa, por nossa causa, pelo que fazemos, pelo que permitimos acontecer. Avante. Porque transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Porque eu preciso te explicar uma coisa. Satanás só tem esse poder porque nós damos poder a ele. Ele só pode trabalhar quando permitimos. Ele, quando deixamos ele trabalhar, quando damos espaço para ele fazer isso. Nunca se parou para pensar essa quantidade de gente com nudez excessiva. A quantidade de gente transgredindo as leis de Deus sobre casamento, sobre a sua própria sexualidade. A quantidade de gente criando filhos errados. Nossa sociedade mudou completamente. E você tem que admitir isso. Quando eu era criança, abraçar uma moça e sair abraçada com uma amiguinha de escola era uma coisa. Hoje já mudou completamente. Quando você vê alguém abraçado, você já fica assustado pensando, o que é isso? Essa é a realidade. E eu quero dizer para você que estas situações foram crescendo com uma rapidez imensa. Hoje em dia não se confia no que é que está no rótulo de uma comida. Não se confia em deixar uma criança brincar na rua. Ninguém brinca mais na rua. E não adianta você ficar dizendo que é uma coisa normal. Não é normal. O mundo envelhece piorando. Essa é a verdade. Satanás tem tido espaço e mais espaço porque nós desobedecemos a lei de Deus, porque não buscamos a presença do Senhor, porque não estamos envolvidos no que Deus pede. Só que tem mais. Veja uma outra situação que ela foi levada a ver. Dá uma olhada nisso daqui. Tem um monte de gente agora suplicando, orando, pedindo. E eu acho muito importante orar. Mas dê uma olhada neste texto. Muitos têm esperado que Deus os guarde de enfermidades, meramente porque eles suplicam. Deixa eu comentar uma coisa com você. Se eu resolvo tomar um copo de veneno, porque eu decidi fazer isso, você acha que Deus tem a obrigação de me levar, livrar dos efeitos e consequências do veneno? Responda. Pare para pensar. Existem coisas que nós colocamos para dentro de nós que são venenos completos, que nós colocamos pelos ouvidos. Existem certas coisas que nunca deveríamos ouvir. que nunca deveríamos deixar entrar na nossa vida. Coisas que vemos que são um assíntia moral, um absurdo, que não deveríamos nem mesmo permitir que se passe pela nossa cabeça e assistimos com frequência. situações que colocamos pela boca porque o homem é o que come, certas coisas que Deus nem chama de alimento. Deus não chama de alimentos o que colocamos sobre a mesa e que deixamos entrar no templo do Espírito Santo. E então fazemos estas coisas e esperamos que Deus nos livre. preste atenção no texto. Muitos têm esperado que Deus os guarde de enfermidades, meramente porque eles o suplicam. Mas Deus não deferiu suas orações, porque sua fé não foi corroborada pelas obras. O que tem que andar junto? Fé e o que mais? Obras. Se nós cremos em Deus, temos que prová-lo, provamos que cremos em Deus, provar esta nossa afirmação pelo que fazemos. Como você pode acreditar que um homem ama você? Estou falando para você, mulher. Que um homem ama você se ele te evita, se ele não quer ficar contigo. É sério isso ou não? Como você vai acreditar que uma mulher ama você, que quer casar-te contigo, se vive com outra pessoa? Pensa sobre isso. Isso é muito sério. Com Deus é a mesma coisa. Essa situação é muito delicada. Olha o que diz. Deus não operará milagres para livrar de enfermidades aqueles que não cuidam de si mesmos, mas estão de contínuo violando as leis de saúde e não fazem esforços para evitar as enfermidades. Gente, isso aqui me dá vontade de chorar, porque essa é a condição da maior parte das pessoas do mundo. Mas você pode estar aí dizendo, como eu sei que tem várias pessoas que nos assistem que não são da minha religião, você pode dizer assim, mas eu não sabia. Portanto, Deus está te dando a chance agora de saber e o Senhor vai ajudar você, com certeza absoluta, porque você não sabia, mas de hoje em diante, você sabe. De hoje em diante, você precisa buscar ajuda. E nós vamos lhe ajudar, nós vamos lhe dar receitas boas, vamos ajudar você para que você tenha condição de aprender a fazer uma comida diferente que agrada a Deus e que é uma comida certa para o corpo humano. o que você pode ver, o que você pode ouvir, uma mudança do estilo de vida. Você gostaria disso? É isso que o Senhor Deus quer, que sejamos pessoas prontas para esse tipo de situação. Olha o que mais. Olha bem, quando fazemos tudo o que podemos para ter saúde, então podemos esperar que abençoados resultados se sigam. E podemos pedir com fé a Deus que abençoe nossos esforços pela preservação da saúde. Ele responderá, então, às nossas orações se seu nome puder ser glorificado por isso. Você entendeu isso? É sério isso ou não? Avante, olhe bem. Mas compreendam todos que há uma obra para fazerem. Deus não operará de maneira miraculosa para preservar a saúde de pessoas que estão seguindo um caminho que fatalmente os fará enfermos por causa de sua desatenção para com as leis de saúde. Queridos, nós temos muitos livros dessas predições, dessas orientações que foram ditas aqui. São vários. Aqui eu tenho vários deles para que você observe essa quantidade de livros que foram deixados para que a gente possa compreender. Eu vou ler só mais um dos detalhes aqui do que foi dito. Olhe bem, preste atenção num dos livros dela chamado Eventos Finais que é esse livro aqui. Está observando? Esse livro é muito interessante. Eventos Finais. Eu vou ler um pedacinho para que você entenda a seriedade do que eu estou dizendo. Crimes, fomes e epidemias. Eu fico pensando o que vai ser daqui uns dias. O que você acha dessa quantidade de gente sem trabalho e parados em casa? Eu hoje vi a reportagem de um comentarista e acionista e um deles investidor que ele chorou na frente das câmeras dizendo que o que segue é terrível. que várias pessoas vão perder e estão perdendo muito dinheiro. Você tem ideia do que que perde uma empresa aérea durante uma semana parada? Você tem ideia do que que acontece quando se fecha um mercado? Você não tem ideia do que que acontece quando... Porque dizem que os mercados não vão fechar, mas você tem ideia do que que está acontecendo com o planeta, com o planeta Terra. A economia do mundo caiu, mas isso é só o princípio das dores. Isso me dá uma dor imensa, porque eu sei que a maior parte de nós não sabe disso e de quem é a culpa? É nossa de nos calarmos. Nós devemos falar, devemos ajudar, alertar o mundo. Agora observe. Satanás está trabalhando na atmosfera, em venena, e aí dependemos de Deus quanto à vida, nossa vida presente e eterna. E estando na posição em que nos encontramos, importa estarmos inteiramente alerta, totalmente devotados, devotados, de todo convertido e consagrados a Deus. Mas parece que nos achamos como paralisados. Deus do céu, desperta-nos. Isso está em Mensagem Escolhida, volume 2, página 52. Isso é verdade, queridos. Parece que estamos dormindo numa letargia, anestesiados, como se as coisas tivessem que acontecer e continuar assim. Avante. Olhe bem. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua ímpia obra de poluir o ar, uma das fontes da vida e nutrição como um veneno fatal. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de epidemias. Essas coisas são resultado de gotas da taça da ira de Deus que estão sendo borrifadas sobre a terra e constituem apenas débeis representações do que acontecerá no futuro próximo. Mensagens escolhidas, volume 3, página 391. Avante. As fomes aumentarão. Sabe, eu estive em lugares de muita fome. Eu estive pregando em lugares que eu fiquei impressionada como é possível Satanás ter levado o ser humano naquela situação de fome e de miséria. Para uma mulher que fala tanto como eu, não ter palavras para o que eu vi, foi tão duro observar aquela situação. Ver as pessoas com fome, com muita fome. Teve um dos lugares que eu estive que não tinha comida para nenhum de nós e estávamos pregando já um tempão lá e meu esposo, o pastor e eu que estávamos ali pregando, compramos pão de padaria, esses pãezinhos mesmo, filisteu, porque era a única coisa que tinha, esses pãezinhos mesmo, e pegamos esses pãezinhos e levamos dentro de um saco junto e encontramos banana na rua e aquela banana num caminho que era muito difícil encontrar banana, enfiamos dentro do saco também para comer no final do dia porque era o que tínhamos que nos alimentar. e quando então chegamos no local em que tínhamos ido pregar numa aldeia, irmãos queridos, tinha tanta criança ali esfomeada, morrendo de fome e eu me lembro que naquela hora meu esposo tirou o saquinho de pão de dentro do carro e levantou, parecia aquele monte de peixinho, sabe quando os peixinhos vêm na água quando você joga comidinha para eles, eles se jogam em cima para comer a comida, vocês já viram isso? pois eu vi isso gente fazendo isso naquele saco de pão porque nós entregamos na mão da governadora que era a soba deles quando nós entregamos para ela ela levantou aquele saquinho as crianças pulavam no braço dela e então nós vimos aquela situação terrível e ficamos sem saber o que fazer mas de repente a cena mais dura que vimos foi quando dentro do carro porque estava um calor muito grande o carro que tínhamos chegado lá uma daquelas bananas que tínhamos comprado ficou preta por fora por causa do sol muito preta muito calor e então pensamos ficamos com vergonha de dar aquela banana feia para a criança elas pegaram e fizeram assim com o dedinho irmãos que cena terrível quando elas fizeram assim com o dedinho eu lembro meu marido pegando aquela banana entregando para a criança a criança abriu aquela banana rápido arrancou repartiu com as outras crianças ficou enfiando o dente na casca da banana gente que cena tenebrosa mas irmãos isso é só o princípio isso é só o princípio vai acontecer coisas terríveis nesse planeta satanás não está brincando de ser diabo essa é a verdade ele vai judiar de nós até onde ele puder ele vai judiar daqueles que não quiserem ouvir a voz do senhor mas ainda tem chance ainda a solução em Israel ainda a condição ainda a chance de mudar de vida ainda como mudar nossa casa mudar nossos hábitos mudar aquilo que vemos mudar aquilo que somos devemos pedir a Deus que os seus anjos entrem em nossa casa que nos mudem nossa maneira de ser agora observe eu vou continuar lendo olha isso daqui presta atenção aqui diz que essas coisas são resultados das gotas da taça da ira de Deus que estão sendo borrifadas sobre a terra e constituem apenas débeis representações do que acontecerá no futuro próximo agora presteve as fomes aumentarão epidemias arrebatarão milhares de vidas epidemias arrebatarão milhares de vidas perigos provenientes dos poderes de fora e de atuação satânicas por dentro estão por toda parte ao nosso redor mas o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente Deus está trabalhando os seres do céu são enviados do céu para a terra para tentar nos ajudar anjos do Senhor vão e entram vocês sabiam que existe um texto dizendo que anjos do céu vem nos ajudar inclusive nas epidemias que vem aqui mandados do céu diante das situações infernais e miseráveis que acontecem aqui vem tentar nos livrar olhe bem foi-me mostrado que o Espírito do Senhor está se retirando da terra sabe o que é o Espírito Santo? esse poder refreador que você sabe porque é que você não mata pessoas que não saem e não roubam sabe por quê? você pensa que é porque você é bonzinho? é porque o Espírito Santo ainda está em você o Espírito Santo é o nosso freio é ele que nos ajuda a não sermos maus como somos na realidade é ele que nos freia ele que trabalha conosco alve-se na nossa cabeça e diz lembra daquilo olha ele que fala na nossa cabeça não, não faça isso é o nosso alerta mas se ele se retira o que é que sobra para nós? o Espírito Santo está se retirando da terra o Espírito Santo se retirou de Saúl lembra disso? isso é bíblico por que que se retirou? porque Saúl foi tão longe no pecado continuou fazendo o que Deus não pedia que o Espírito Santo saiu com muita dor com muita tristeza e quando sai o Espírito Santo a pessoa se transforma no quê? o que aconteceu com Saúl? o que foi que aconteceu com Saúl? Saúl ficou endemoniado todo o tempo seres humanos ficarão dessa forma eu continuo lendo o poder mantenedor de Deus logo será recusado a todos os que continuam desrespeitando seus mandamentos relatos e transações frondulentas homicídios e crimes de toda espécie chega até nós diariamente a iniquidade está se tornando uma coisa tão comum que não ofende mais as sensibilidades como em tempos passados é verdade isso ou não? todos os dias ouvimos cada dia ouvimos dessas misérias e o nosso coração vai ficando duro vai dando a impressão que não é tão sério quanto pensávamos e o último texto de hoje porque amanhã eu quero continuar explicando pra você observe isso daqui o desígnio de Deus nas calamidades observe por favor o que você precisa ouvir agora eu imploro em nome de Deus que você preste muita atenção eu sei que nós estamos a meia hora falando e precisamos que você entenda sobre isso observe o que significam as horríveis calamidades no mar embarcações arremessadas para a eternidade sem aviso prévio o que significam os acidentes na terra fogo consumindo as riquezas que homens acumularam e em grande parte pela opressão dos pobres sim muita gente ganha dinheiro oprimindo as misérias oprimindo os pobres ganhando dinheiro nas costas deles isso é outra coisa terrível por isso que eu disse que tem que mudar a nossa vida nós temos que ter uma mudança de vida eu estou falando para a humanidade humanidade nós precisamos mudar de vida não é isso que o Senhor Deus espera a mão do Senhor recairá sobre essas pessoas que roubam dessas pessoas dos mais pobres dos mais necessitados avante o Senhor não intervirá para proteger a propriedade daqueles que transgridem a sua lei como? é isso mesmo que você ouviu violam o seu conserto e calcam aos pés o seu sábado como assim? como assim sábado? você tem que estudar isso comigo eu imploro em nome de Deus eu imploro estude isso comigo nós vamos estudar durante esses próximos 30 dias e você vai poder chegar a sua conclusão não feche seus ouvidos por ouvir isso você precisa entender sobre essa verdade olha lá aceitando em seu lugar um dia de descanso espúrio as pragas de Deus já estão caindo sobre a terra não são as últimas sete pragas são os juízos do Senhor arrebatando os edifícios mais suntuosos como por um sopro de fogo do céu esses juízos não farão com que os cristãos professos caiam em si Deus permite que sobrevenham para que o mundo se acautele para que os pecadores temam e tremam diante dele você vai permitir que isso aconteça que essa situação nos sirva de alerta que na sua casa haja mudança você vai permitir que na sua casa a sua casa seja chacoalhada que dentro da sua história da sua vida haja mudança de vida que algumas coisas sejam apagadas para sempre do seu computador que situações que você fazia e estava pensando em fazer sejam agora banidas da sua história você vai pedir que em nome de Deus caindo de joelhos o seu apetite seja mudado que aquilo que você busca que você quer ir atrás e que tem desejo de ir atrás seja transformado em nome de Deus eu rogo a você que você faça isso eu lhe imploro em nome de Deus procura fazer isso em nome de Jesus avante observe aqui o que está escrito Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades elas constituem um de seus meios para chamar os homens e mulheres a razão mediante atuações incomuns pela natureza Deus expressará instrumentalidades humanas em dúvida o que ele havia claramente revelado em sua palavra queridos tudo isso está revelado na palavra de Deus claramente mas é preciso às vezes um chacoalhão por que você não pega uma bíblia tem uma bíblia na sua casa eu sei se responda para você mesmo por que você não estuda avante quão frequentemente ouvimos de terremotos e furacões de destruições pelo fogo e inundações com grandes perdas de vidas e propriedades aparentemente essas calamidades são caprichos desencadeamentos das forças da natureza desorganizadas e desgovernadas inteiramente fora do controle do homem mas em todas elas pode ler-se o propósito de Deus elas estão elas estão entre os instrumentos pelos quais ele busca despertar os homens e mulheres para que sintam o perigo eu quero que você se aproxime um pouco de mim agora por favor em nome de Jesus o primeiro texto que eu li hoje foi de Isaías abra de novo em Isaías por favor abra de novo sua bíblia em Isaías capítulo 1 porque eu preciso que você entenda uma coisa que está escrito antes desse texto Isaías capítulo 1 por favor em nome de Deus e eu queria que pela graça e poder de Jesus fizesse diferença Isaías capítulo 1 verso 19 diz se quiserdes e me ouvirdes comereis o melhor desta terra mas antes desse texto vem o que? por favor observe o que vem antes verso 18 olha o que diz aqui perdão perdão verso 16 em diante lavai-vos purificai-vos tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem fazer o bem deixa eu comentar uma coisa tem muita coisa que você faz não é porque você é mal é porque você estava mal informado então agora você tem a chance em nome de Deus é nossa chance o Senhor Deus diz aprendei a fazer o bem continua avante no verso 17 e aprendei a fazer o bem praticai o que é reto ajudai o oprimido fazei justiça ao órfão tratai da causa das viúvas vinde e arguime diz o Senhor ainda que vossos pecados sejam como a escarlata eles se tornarão brancos como a neve continua e ainda que sejam vermelhos como o carmesim se tornarão brancos como a lã e aí então ele diz se quiser diz e me ouvir diz comereis o melhor desta terra esta é a promessa do Senhor para você queridos em nome de Deus eu imploro a você não permita que essa situação faça com que você perca e se desespera perca o esperança ou se desespere essa é a nossa chance pela graça e poder do Senhor já que ela está aí de fazer com que isso se torne dentro de nossa casa dentro da nossa esfera o motivo de buscarmos mais ao Senhor eu quero buscar a Deus com você e querer lhe pedir em nome de Jesus que assista o número 4 eu ainda vou mostrar algumas coisas a você nós teremos estudos especiais para que você entenda qual é a vontade de Deus para a nossa vida eu vou orar pela sua casa agora vou orar por você vou orar pela sua mãe vou orar eu tenho uma mãe de 82 anos que está morando em São Paulo eu estou preocupada com isso porque lá ela mora eu tenho entregado ela nas mãos de Deus todos os dias meu irmão que é mais velho que eu as pessoas aqui que moram ao redor os próprios alunos os alunos que estão no campo de trabalho eu tenho estado entregando nas mãos de Deus Senhor toca Senhor trabalha Senhor age Senhor em nome de Jesus tenha misericórdia de nossa história você quer orar junto comigo vou orar com você agora fecha seus olhos eu vou orar Santo Deus e amorável Pai bendito seja o teu nome porque o Senhor não nos deixou na escuridão o Senhor nos disse antes que as coisas haveriam de acontecer e o Senhor espera que tenhamos um comportamento condizente com a solução que o Senhor tem o Senhor disse que se quisermos e ouvirmos comeremos o melhor dessa terra é bem verdade Senhor que quando os hebreus estavam dentro do fogo dentro daquela fornalha eles disseram se o Senhor quiser nos livrar se o Senhor Deus quiser nos livrar Ele nos livrará se não quiser nós também não faremos o errado Senhor nos dá esse tipo de coração que esteja pronto para atender a tua vontade ainda que morramos então em nome de Jesus dá-nos esse tipo de segurança no coração de posicionamento diante do céu eu entrego esta pessoa Senhor em nome de Jesus te peço que o Senhor visite a casa dela me dê a chance de pregar para ela me ajude a trabalhar em nome do Senhor Jesus Amém que Deus abençoe você e possa estar com você conosco que você aprenda a confiar em Deus lembre fé e obras tem que andar juntas que Deus te abençoe e até o próximo estudo Amém Amém Amém